Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Nagê e hoje eu tô aqui com mais um episódio da nossa mini gameplay Decoração dos sonhos, espero que vocês estejam gostando porque eu tô achando muito legal renovar aí a casa do pessoal Então é isso, vamos começar aqui, mas a gente não se esquece aí de deixar aquele joinha aí se você tá curtindo a série E se inscreve se você ainda não é inscrito e você gostou aí do meu canal, então é isso, vamos começar Então a gente tá aqui exatamente do momento que eu parei o último, então vou deixar aí a nossa querida Layla acabar de comer Eu botei ela pra praticar discurso, mas eu quero chamar alguém pra aqui pra casa dela, um desses milhares de pessoas que ela conheceu Porque pra gente completar a inspiração ela precisa aumentar o carisma aí e eu acho que o carisma é bom pro trabalho dela Então vamos ligar pra alguém aqui Chama esse e chama aquela moça lá E essa, pronto Eu acho que dois é o máximo que a gente consegue, né? E tá nevando, então não posso nem chamar eles para ficarem aqui no meu terraço Aí chegou já a menina Menina, menina, tá nevando, tá? Querida Conversa sobre sonhos Ué, gente, não foi você que eu chamei não Ah, não quero não, Fih, vai, vaza Não foi você que eu convidei Hum Amigável Compartilha ideias Ai, ele é o vampiro Gente, eu chamei sem querer Ah, a expressa admiração fala Nossa, eu adoro o vampiro Gente, ele passou um perfume pra ficar irresistível, é isso? Eu nunca vi isso acontecendo Ah, ele é um saco Eu não consigo conversar com ele que ele fica aparecendo e desaparecendo Coisa chata Eu não lembrava que era ele Ih, eles brigaram Ó, alegro o dia Ih, os dois, eles não gostam não dele, olha lá Acho que é porque é vampiro, né? Que bacana Elogia Ih, eles estão brigando, gente Que isso Aí vamos tentar melhorar o relacionamento ruim dele com alguém Com ela, né? Na verdade, com alguém é ótimo Gabar sobre riqueza Fala, nossa, eu sou muito rica Quer dizer Fala, eu não sou ainda, mas eu vou ser um dia Me aguarda Pronto, gente Eu vou botar ela pra dormir Obrigada aí pela visita Tá? Valeu mesmo Tá, ela vai dormir aí, gente Aí a gente volta de manhã aí Quando ela for É... Pro trabalho, né? Dessa vez eu não vou perder a hora Fih, você vai embora? Porque se você aparecer Vai me irritar Quem pintou isso aqui, gente? Olha, ele pintou O negócio pra ela Você acabou de sair da minha casa Eu, hein? Vou pegar o quadro e botar lá na parede dela Fingir que ele deu pra ela Fingir não, ele deu, né? Ele pintou no cavalete dela E não levou Problema, gente Aqui Eu não tenho parede suficiente Pra botar um quadro Vou botar aqui de baixo E pra cá Ah, até que é bonitinho o quadro que ele fez Pronto, gente? Seis e meia da manhã Hoje a gente conseguiu Que ela acordasse um pouco cedo Só que ela está precisando de muitas necessidades aqui, né? Então vai, come E depois toma uma ducha Vai ficar toda no verdinho Pra ir trabalhar hoje Hoje Pronto, vamos trabalhar Chegamos aqui em Windenburg E a gente está na casa das irmãs Perne Então vamos lá bater aqui na porta Pra começar a brincadeira Vamos lá Pronto, gente Estamos aqui as irmãs Já chegou A Candy Apresentação amigável Oi, Candy Nossa, Candy Que porca Hoje, gente Eu vou Seguir o que ela pedir Se ela pedir coisa gótica Eu vou fazer gótica Se ela pedir coisa vitoriana Eu vou fazer vitoriana Eu vou seguir o que ela quiser, tá? Pra ficar mais desafiador Porque fazer só o que eu acho legal Aí não tem muita graça, né? Então eu vou fazer isso Ela odeia Decoração borro Tá ótimo Perguntar sobre design favorito Opa Eu ia procurar a segunda irmã E ela apareceu Deixa eu fechar aqui Vamos perguntar pra ela O que ela gosta Se apresenta Ela gosta de comédia Perdi para ver quatro semanas Gente, ela está trolando no fórum, né? Está perdendo empatia E aí, você, criança O que você quer? Ela é adolescente, né? Ela já cresceu É adolescente Bom, ela está meio desinteressada, gente Adolescente, né? Então vamos Pedir para ver inspirações Da Candy mesmo Candy, você está bem, Candy? Odeia rosa Ah, eu estou vendo Você odeia rosa Na decoração, né, Candy? No cabelo, você curte Mandar clientes embora Tá, vai lá, galera Bye, bye Que agora Eu vou Decorar aqui Eu vou Reformar o quarto Da Candy Porque Ela odeia rosa E a cama dela é rosa Então Eu vou decorar O quarto da Candy Aqui Qual é o valor? Pô, até que é bom Aqui a verba Que eu tenho Gente, hoje é Véspera de Natal Nossa, minha sim Viu como ela é Batalhadora Trabalhadora, bicha Eu vou Vamos lá começar Então, gente Vamos tirar as fotos Anteriores Que eu não vou esquecer Dessa vez Ó, vamos lá Tirar foto do antes E do depois Primeiro antes Aqui Tá, beleza Vamos modernizar Esse quarto Vamos lá Tchau, cama Tchau, armário Eu vou aproveitar Algumas coisas Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui até que é bonitinho Então O que eu vou aproveitar Vou botar aqui No quarto da irmã Não, vou botar aqui No banheiro Enquanto isso Vou mudar esse papel De parede Que está Bem Funhento Ai, olha Vou botar esse aqui Gostei Aqui Vou botar duas paredes Só dessa cor Acho que eu vou deixar O piso como está Essas cortinas Estão muito grandes Para esse quarto E vamos diminuir Aqui Não precisa ser Aquela cortinona Gigante Tá, eu vou botar Essa parede Aqui no resto Do quarto Ela odeia a rosa Gosta de comédia Tá bom Eu vou fazer Eu quero fazer Tipo um closet Aqui, ó Nessa parte Ó, ficou maneiríssimo Beleza Tá, e vamos botar As roupas penduradas Acho que nesse canto Eu vou botar Uma poltroninha Aqui para ela É, boto um negócio Para botar a perna Tá E uma escrivaninha ali Acho que vou botar Essa mesa aqui Redonda, ó Ah não Isso aqui não é mesa É aparador Essa aqui Aqui Tá, como eu vou botar Essa aqui, gente Tá, botei esse espelho Aqui Que tem uma luz Em volta A porta Nossa, essa casa É muito estreitinha, né Se eu botar Para cá Eu acho que eu consigo Botar um negócio De TV aqui Para ela Aqui Vou botar Esse treco Aqui de TV Na frente da cama Aqui Para ela assistir Uma TV, né Ela merece Aí Ela cuida da irmã, né Então Ela é uma boa irmã Acho que ela merece Ó, eu posso botar Essa escrivaninha Para cá E aqui eu boto Alguma coisa de livro Pronto Acho que vou botar Esse tapete aqui Ficou com cara De fofinho De meigo E botar um quadro Aqui, né Para terminar E ficou assim Amei Amei muito, gente Achei que ficou Show Eu gostei bastante, gente Acho que Ela vai amar Então tá Vamos lá tirar As fotos Depois Para a gente Chamar eles de volta Beleza Aí agora O que a gente vai fazer Vamos chamar A galera Para voltar Olha o curioso O que é O que é Essa casinha Ah Olha lá Cabine de DJ Da Candy Sim Pronto Elas chegaram, gente Você tá suja, menina Clica na Candy Para apresentar Para ela Vamos lá, gente Vamos Candy Tcharam Nossa Que diferença, gente Pronto E aí, Candy Você gostou? Mostra aqui Ver isto Ver isto Ver isto Aqui, ó Ver isto Ver isto Vem, Laila Vem pra cá Vem Ela já tá pronta A outra já tá pronta Mas eu tenho que bater papo aqui Eita Como é porca Essa Candy, gente Gente, acho que ela não gostou Não A outra Estou pronto para concluir Beleza Então vai, minha filha Pede opinião final Ai meu Deus E aí, tu gostou? Ela não gostou Ela não gostou Que vaca Ela não gostou Então tá bom Vambora para casa Não acredito Não acredito, cara Que ela não gostou Caraca, ficou irado o quarto Olha isso Que vaca Gente Falhamos na missão Gente, ficou tão bonito o quarto E ela não me deu nada Eu não fiz nada que ela não gostasse E ela odiou Que raiva, cara Mas é isso, gente Faz parte Sei lá, vi Vamos arranjar outro trabalho aí Porque, né Vida que segue Ai meu Deus A gente perdeu aí, né O nível de A reputação baixou um pouco Mas tá em boa ainda E desempenho tá excelente Talvez a gente ganhe aí Uma promoção na próxima vez aí Então é isso, gente Com essa falha aí A gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio A gente se vê na próxima Um beijo Tchau